Cinco animais invisíveis. Tá vendo esse bicho aqui? A gente começou com um mais tranquilinho. Aqui a gente tem a lagartixa satânica cauda de folha. Satânica, olha só. Essa fofura aqui é completamente inofensiva e chega no máximo a 10 centímetros. E agora? Esse aqui é famoso, hein? Esse é o lova-a-deus-orquídea. E eles aproveitam essa camuflagem perfeita deles como estratégia pra predação. Agora vamos ver se você encontra um animal nessa foto aqui. Essa é a borboleta asa de folha. E uma coisa super curiosa é que normalmente a face inversa da asa a que não parece uma folha é cheia de desenhos e cores vibrantes. Eu juro que tem um bicho aqui. Esse aqui é o dragão marinho folhado, da família dos cavalos marinhos que ocorre na costa da Austrália. E por último, eu juro que tem um animal nessa foto. E mais, um animal de grande porte que pode chegar até 60 quilos. Aqui, gente, esse é o leopardo das neves. E eles são bem tranquilinhos e ataques ao humano são extremamente improváveis. Me conta se você conseguiu encontrar algum de primeira na foto ou se eles são realmente...